Salve rapaziadinha, tamo aqui no bruto de video da MTD mais uma vez aqui pra vocês Hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês as coisas escondidas das fases, mano Que provavelmente você não sabia Então, mano, já quero pedir pra você deixar o seu like aqui embaixo Porque isso vai me ajudar demais Assim o YouTube vai entender que o vídeo é bom E vai mandar esse vídeo aqui pra mais pessoas O que vai me ajudar demais Então se você puder fazer isso, eu já te agradeço E se você for no meu canal, cara, eu te convido a se inscrever aqui embaixo Tem vídeos novos todos os dias ao meio dia, belezinha? De vários jogos diferentes Então eu tenho certeza que você vai curtir Também entra no meu server do Discord que tá aí embaixo na descrição E caso você queira me apoiar, a minha chave pin está aparecendo aí na tela Qualquer valor é muito mais do que bem-vindo Todo o valor que me mandar eu vou estar usando como canal Pra trazer mais vídeos pra vocês aí Bom, vamos lá então, né rapaziadinha? Já tem uma aqui bem aqui nessa parte do reino doce Já vou mostrar pra vocês Que é na fase aqui do start, beleza? Esse carinha aqui fofinho aqui, ó Start o coveiro Vamos ver aqui em jogar E a fase é essa segunda aqui, ó, beleza? Essa daqui do meio Vamos clicar aqui nela Pode ser qualquer dificuldade, não tem problema E a parada aqui é o seguinte, mano Tá vendo esse montão de pedra aqui? Se você clicar, o que acontece? Você pode remover por 700 aqui de ouro, mano De dinheiro, na verdade, né? Aí se você remover, ó Aí a água continua fluindo Aí vai dar pra você colocar personagens como a Capita Cassie Comandante Cassie Nesses lugares aqui, caso você queira São coisas bem simples Mas dependendo de como você tá aí no jogo Isso pode te acabar ajudando muito aí no jogo, né cara? Passar as fases Só que não faz isso no começo do jogo, tá rapaziada? Bota primeiro os seus personagens aí Dá uma formada Aí quando você tiver uma grana boa Aí você faz isso, beleza? Bem simplesinho, mano Vamos agora então para o próximo Bom, o próximo aqui vai ser no reino de fogo, beleza? Tem dois, na verdade O primeiro é aqui na da precisa de fogo Vamos ver aqui nele Que é na terceira fase, mano Essa daqui que tem a precisa de fogo Vamos vir aqui então, ó Bora jogar aqui qualquer dificuldade, pode ser E aqui é o seguinte, mano Eu vou botar uns personagens aqui só pra vocês verem Vou botar uma Jujuba Guerreira aqui assim, ó Só pra vocês verem Bota um fim aqui também E vamos iniciar aí, ó Se liga Primeiro eu vou deixar aqui os meus personagens aqui batendo aqui nas coisinhas, né? Só pra vocês verem aí A fase é bem normal, né cara? Você tem que defender aqui os dois lados Mas, se tiver uma hora que você tá achando que tá muito difícil passar Você faz o seguinte, mano Quando tiver passando algum bloom perto desses vulcões aqui, ó Aí você clica na precisa de fogo Porque eu sei o que acontece, ó Olha isso, mano Ela vira esse bagulho aí E os vulcões acabam dando um daninho em volta, né mano? Olha isso O que ajuda muito a estourar os blooms aí Olha isso, estou aí aqui um monte de bloom E você pode fazer isso toda vez que ela aparecer em pé, tá ligado? Ó, por enquanto ela tá aqui no chão, ó Mas depois ela vai levantar, ó Se liga Ó, levantou, beleza Clica na mão de novo E pronto Só ficar fazendo isso Isso vai te ajudar muito a passar dessa fase Caso você precise, né? Então fica a dica aí, ó Ó, de novo ela tá em pé Pode usar de novo Calma lá Vou usar na hora certa, né cara? Ó, tá vendo os azuis aí, ó Pode dar aquela aqui de novo, beleza? Já derrotou tudo Tá derrotando agora os vermelhos Muito bom e bem útil, né cara? Dá pra você usar quantas vezes você quiser Só que tem que esperar ela ficar de pé, né mano? Vai ajudar muita gente aí Que tá precisando passar dessa fase Vamos usar até aqui de novo, ó Ó, olha isso, cara Muito, muito forte Estoura uma boa quantidade de blus E te ajuda bastante, né cara? Muito bom aí também Bom, agora o próximo é aqui no fim, beleza? Também aqui no reino de fogo Vamos lá então, fim Vai ser bem nessa fase 3 aqui também, ó Pode ser qualquer dificuldade também Esse mapa aqui pode parecer um pouco difícil Porque tem dois caminhos, né cara? Mas você pode ter uma ajuda a mais Se você clicar bem nesse caldeirão aqui, ó Com água Olha o que acontece, mano Cliquei aqui, ó 250 pra poder remover É bem baratinho, né cara? Vou clicar aqui então, ó Aí, mano Agora tem água aqui pra nós Agora podemos usar aqui a nossa Capitacast Ou a minha Comandante Cast também, né cara? Isso aqui pode mudar muito o jogo aí pra vocês, né cara? Você que tá com dificuldade aqui nessa fase Então mais um easter eggzinho aí pra botar água Pode fazer a diferença aí E é bem baratinho também, né cara? Vamos agora então para o próximo Bom, o próximo é aqui no pântano, beleza? Bem nas fases da Marceline Caçadora Pra você poder jogar essas fases Você vai ter que ter a Marceline Caçadora Senão não tem como E é na fase 2, beleza? Bem nessa daqui, ó Vamos lá então Vamos lá, mano Essa fase aqui até que é bem de boa Mas pode ficar mais fácil ainda Se você clicar bem nessas pedrinhas aqui, ó Tá ligado? Se liga no que acontece, cara Cliquei aqui E posso remover por 700 reais aqui Vou remover aqui então E eu se liga agora Agora além de eu ter um campinho aqui de água Pra poder colocar mais personagens Agora tem um caminho bem mais longo Pros blooms, né mano? Então vai ser muito mais de boa de você passar E você vai poder colocar mais personagens aqui, ó Pra poder deixar a fase mais fácil ainda Muito forte, cara Isso aqui ajuda bastante a passar dessa fase Recomendo vocês fazerem isso, inclusive Bora pro próximo Bom, o próximo é aqui em gramados Bem aqui nessas fases aqui do Max Diamanta, beleza? Vamos aí então É na terceira fase, beleza? Vamos ver aqui então nesse gigante aí, né cara? E basicamente é o seguinte, mano Se você tomou um dano muito forte E acabou ficando um pouco sem vida Se você clicar aqui no gigante Se liga no que acontece, mano Você clica Bem no olho dele Ou se liga Olha isso Ele tomou um daninho E ele te faz recuperar corações Só que como eu tô na Inestourável Eu acabo não ganhando mais vida Porque eu só posso ter um coração, né cara? Mas se for qualquer outra dificuldade Funcionar bem É uma ajudinha a mais aí, né mano? Vai pra próxima aí agora Bom, o próximo é aqui no reino do Limão Grab Que tem açaio e o super macaco É bem nessa fasezinha aqui do super macaco, beleza? E é no número 3 Vamos lá então Pode botar aqui no difícil, vai Pode ser só pra diferenciar aí E aqui é o seguinte, mano Vou botar aqui um personagem aqui Só pra vocês verem Vou botar um fixo de umas mãos Bem aqui assim, ó Vai, pode ser Vamos iniciar aí E se liga no que acontece Se você clica nesse portal aqui, cara Portal não, né cara? É aquele refletor de luz Que tem um dardo, inclusive Aliás, você tem que esperar primeiro Ele fazer essas luzinhas aqui, ó E quando você clica nele Você pode pegar 1.500 Eu só tenho que farmar aqui 1.500, né cara? Pera lá Vou até vender o fim aqui, ó E se liga, rapaziada Vou esperar aqui acumular bastante blooms E agora se liga, mano 3, 2, 1 Bora Olha isso, mano Lança um monte de super macaco E ele destrói todos os blooms, mano Agora pra usar de novo Tem que esperar, né cara? Ele ativar aí de novo E você tem que pagar de novo 1.500 Cara, é uma ajudinha a mais aí pra vocês Talvez seja o último pra gente Querendo passar aí essa fase, né cara? Então fica a dica aí Bom, o último aqui nos desertos, beleza? Bem onde tem a Marceline e a Sen A coisa especial vai ser aqui na fase da Sen, beleza? E vai ser bem aqui na fase 2 Que tem aqueles maguinhos, né cara? Vamos ver aqui na extrema agora, pode ser E esse aqui é bem básico, cara Tá vendo esse jaco aqui, esse negócio rosa aqui dentro? Se você clicar Você pode remover ele por 600 E se liga no que acontece, cara Eu removi aqui E agora veio uma nuvenzinha e choveu E agora tem um poço de água aqui, mano Que você pode colocar seus personagens aquáticos O que te faz ter uma ajuda a mais aí na fase, né cara? Pode ser bem útil pra você conseguir passar a sua fase aí também Bom, rapaziadinha Esses aí são todos os segredos dos mapas, beleza? Eu creio que eu tenha falado de todos Caso eu tenha esquecido de algum, comenta aqui embaixo pra eu saber Talvez eu traia aí um próximo vídeo Mas enfim, mano Se você gostou, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Isso vai me ajudar demais Se inscreve pra receber os próximos vídeos Tem vídeos novos todos os dias ao meio-dia, beleza? Também entra no meu server do Discord Que tá aí embaixo na descrição E caso você queira me apoiar A minha chave pizza tá aparecendo aí na tela Qualquer valor é muito mais do que bem-vindo Bom, rapaziadinha É isso Nos vemos no meu próximo vídeo Valeu! Tchau! Tchau!